Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje num vídeo rapidão aqui pra falar pra vocês. Amigo 35 lançado. Lembrando a vocês já, Amigo 34, entregas. Eu fiz, liberou 35 skins, 35 KK liberaram ontem. Eu já entreguei por 35 primeiros formulários. E o restante da entrega é dia 24, 25 e 26 pra os próximos 115 que faltam, beleza? Beleza? Lembrando, finalizou hoje aqui. Deu lá 170 e pouquinhos formulários aí do Amigo 34. Então quer dizer que 20 e pouquinhos ficaram fora. Eu vou comprar 20K a mais e vou enviar pra todo mundo. Ninguém vai ficar sem receber skin, beleza? Pode. Então, mano, os Amigo 35 lançados aí. E, cara, vai lá. Já utiliza, já faz o formulário. O brindezão tá top aqui, ó. 18 reais pra quem depositar acima de 10 dólares. M4, Tec9, Block, USP aqui pra quem depositar menos de 1 dólar. Mas tenta depositar um dólinho aqui que compensa bem mais pra você, cara. E você me ajuda mais também, tá ligado? E, mano, tá aqui. Só fazer o formulário certinho, preencher aí. Link tá na descrição. E bora lá. Isso daí é o quinto código esse mês. Outra coisa, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês venham aqui na comunidade e votem. Futuramente eu pretendo mudar o brinde, porque como tá aumentando o número de gente que usa, eu quero sempre estar tentando brinde pra todo mundo, mas não dá. Então eu pretendo mudar futuramente aqui, daqui uns 2, 3 meses, a forma de brinde. Então eu preciso que vocês comentem aqui, tá? Vai tá aí na descrição também o link da votação. Por favor, votem aí. E é basicamente isso, guys. Já comecei a comprar as skins, já vendi uma skin já de mais ou menos ali 900 reais. Uma outra faca eu vendi. E também tá mais umas duas skins que vão chegar aí pra mim, beleza? Outra coisa, lembrando a vocês, vai ter o sorteio dessa faca aqui. O dia que a gente bater 8k de inscritos, assim que liberar, eu vou sortear essa faca aqui pra vocês. Então lá pelo dia 27, divulga o canal pro amigo. Essa faca de 550 reais vai ser sorteada pra vocês, beleza? É verdade que a guerra é, mas ela é bonita no jogo. Quem acompanha a live tá ligado aí, cara. Então é isso, guys. Já tô comprando os brindos aqui, bem top. Entrega do amigo 35, vai ser dia 30, beleza? Amigo 34, dia 25, 26 e algumas dia 24 que liberam, beleza? Então é isso, guys. Só pra avisar vocês bem rapidão o vídeo aí. Já deixa o like nesse vídeo, vai lá, vota aqui e já comenta aí se já utilizou o amigo 35, se vai utilizar. Bem topzão, escolhe seu brinde aí. E aquilo, achou que o brinde aqui não tá tão legal? Já comenta uma skin top aí de até 12 reais que eu já coloco de brinde no próximo quadro. É nóis, valeu, não esquece de votar. Fui! Lembrando a vocês, eu já tava esquecendo de falar. O amigo 35, além de ganhar o brindezão aí fazendo formulário, você ainda ganha 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 1 dólar, você ganha 25. Depositou 10 dólares, você ganha 12, 25. Depositou 100, você ganha 125. E você pode depositar via transferência bancária, G2A, Santander, caixa, boleto. Você pode depositar também via cartão de crédito. Você pode depositar via cartão de crédito internacional, né? Que é aqui, aqui no cartão de crédito internacional. Você pode depositar via cartão de crédito nacional, lá no G2A. Você pode depositar via skin, muitas formas de depósito aí. E você quer mais bônus, 25% a pouco? Coloca CSGONET no NIC que você ganha até 15% a mais. Ou seja, colocou 24 horas, você ganha 35% a mais usando o meu código. Se você tiver com um NIC há 5 semanas usando o meu código, você vai ganhar 40% a mais, beleza? 40% a mais. Amigo 35 aqui, 40% a mais, beleza? Bem nice. Lembrando que não aparece aqui quando você tiver com o NIC, tá? Mas ele entra automático, quando você depositar ele vai aparecer isso daqui, ó. Bônus mais NIC, quer dizer que você ganhou o bônus, beleza? Então é isso, guys. É praticamente isso. Utilizem aí o Amigo 35, bem nice. Façam o formulário e é nóis. Deixa o like nesse vídeo aí. Vai lá, vota, por favor. Não esqueçam de votar que isso daqui é o futuro. Aí pra sempre tá melhorando pra vocês, beleza?